Olá, a quarta-feira será nublada e com risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A METSUL alerta que podem ocorrer fortes chuvas nos próximos dias, principalmente na região metropolitana devido ao fenômeno El Ninho. No Vale dos Sinos, o dia terá muitas nuvens e chance de chuva e trovoadas. Os termômetros marcam mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Tempo nublado e chuva no decorrer do dia no Vale do Paranhana. A temperatura oscila entre 21 e 31 graus. Também fica nublado e chove no Vale do Caí. A mínima será de 19 e a máxima de 28 graus. A região das Hortências terá uma quarta-feira com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura varia entre 17 e 26 graus. A instabilidade também atinge o litoral norte. A mínima será de 17 e a máxima de 26 graus. E no Vale do Gravataí a mesma situação. Chuva e nebulosidade. Os termômetros marcam entre 16 e 26 graus. Tenha uma ótima quarta-feira. Até mais! E no Vale do Gravataí a mesma coisa. E no Vale do Gravataí a mesma coisa. E no Vale do Gravataí a mesma coisa. E no Vale do Gravataí a mesma coisa.